Música Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que dá pra é? Que carro ele usa a grande cadeira? E que sapato cabe o seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Cantinho! O seu patrimônio! Cantinho! Glória a Deus! O seu professor Que ensinou a autonomia E em direito é muito mais que bacharel Dá a palma das mãos Capri as águas no mar Chama pelo nome Cada estrela do céu Não tem que mudar a sua glória A ninguém É bom de tudo E tudo ele tem Então assim é super, vai ser potente Só tem que mudar a sua glória É bom de tudo É bom de tudo E a praça tudo é seu É então do amor E o tamanho do Deus Ele não tem E ele é o próprio morrer É grande Com isso a glória é dele O domino é dele O grande é que é ele É tudo dele É com ele, é com ele, é pra ele, é tudo dele E eu estou aqui por ele, eu vim voltar a ele A promessa é dele, eu vou com ele E quem se incomoda com o que ele vai, vai reclamar a ele O que ele vai, vai reclamar a ele E eu vou com ele, eu vou com ele E eu vou com ele, eu vou com ele E eu vou com ele, eu vou com ele Não, ele não dá a sua bola pra ninguém É com ele, é com ele, é tudo ele tem Não aceita sofrer, não é potente, nós descer É com ele, é com ele, é da prata, tudo é seu É incomodável, o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o nosso poder Por isso agora é dele, o nome é dele O grande é que é ele, é tudo dele É com ele, é com ele, é pra ele É tudo dele E eu estou aqui por ele, eu vim voltar a ele A promessa é dele, eu vou com ele E quem se incomoda com o que ele vai, vai reclamar a ele E eu vou com ele, o nome é dele O grande é que é ele, é tudo dele É com ele, é com ele, é pra ele É tudo dele Aleluia, eu vim voltar a ele A promessa é dele, eu vou com ele E quem se incomoda com o que ele vai, vai reclamar a ele A promessa é dele, eu vou com ele A promessa é dele, eu vou com ele Amém